Fala aí galera, beleza? Se tu tá chegando aqui agora, seja bem-vindo, esse é o canal Project Car Brasil. Bom, se tu não é inscrito no canal ainda, então já clica no botãozinho embaixo, já te inscreve, para se inscrever não paga nada e dessa forma, tu ajuda essa dupla de malucos a continuar fazendo maluquice. E também não esquece aí do like. Bom pessoal, hoje chegou o dia da gente descarregar finalmente o Eclipse abandonado que nós compramos. Essa raridade. Essa raridade, então ó, o Eclipse GST 1994, modelo 1995, que no momento se encontra no estado deplorável. Tá feio, né? Tá feio. Bom, no vídeo de hoje, a nossa ideia aqui é descer do reboque e vamos dar um trato. Ah, vamos limpar. Vamos ver o que tá faltando de peça, o que a gente vai ter que comprar, né, inventaria tudo. Seca o motor. Motor, vai dar trabalho. Então a primeira missão aqui é descer o Eclipse do reboque. Já tá em ação aqui a fronteira nova do Mecânico Chef. Ah, primeira vez que o reboque é engatado nela, hein, que... E aprovou ou não? Tá aprovada? Aprovou, claro. Então partiu descarregar ele? Vamos descarregar. Vamos lá. Não, puxa da aeropólio, só que eu não come quebra. Tá no chão! De que enfim o Eclipse desceu do reboque. Tá aí a joia. E aí? Foi tranquilo. Tranquilo? Descer não é nada, problema. Bota lá pra baixo. Não, mas por enquanto ele não vai lá pra baixo. Vocês lembram que a TL furou a fila e já tá sendo recuperada? Então, ó, enquanto isso a gente vai colocar ele na frente de casa. Vamos dar um trato, vamos fazer tudo aqui na frente por enquanto. Depois, na hora que a TL sair de lá, vai sair andando prontinha e aí entra o Eclipse. Boa, boa. Essa é a sequência. E aí vai ter que tirar o motor do cofre, depois... Tem muita coisa pra fazer esse carro. Primeira coisa hoje, ó. Eu quero ver se ele vai ficar mais bonito. Ele tá cheio de massa. Bom, vamos dar um trato nele. Hoje é o primeiro trato, então. Ó aqui, ó. Bom, galera, agora a missão é colocar o carro ali na frente de casa. Vamos ver se ele tem freio. Vou tirar um pouco as coisas aqui, ó. Chegando o pedal ali. Vamos ver aqui. Nada de freio. Não, vai segurando aí. Olha lá, tem outro lá. Dá uma mãozinha pra nós, hein. Dá uma mãozinha pra nós. Vamos aí. Chamamos todo mundo da volta pra dar uma mãozinha. Vamos botar ali na frente de casa ali. Porque eles não têm... Entende, gente. É, o pai tá fazendo uma barricada lá pra não bater, ó. Muito pesado? Não, não é. É porque eles estão com medo de bater na parede só. É. O pior é parar aí. Agora vai. Agora vai, agora vai. Cuide. Cuide aí, cuide aí. Pode ir lá atrás. Pode ir lá atrás aí, velho. Não, não, não. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Segura aqui também. Não, que agarra no aeropólio. Não, agarra no aeropólio. Na lata, vai na lata. Vamos ver aí, ó. Segura ali. Vou forçar um de fora aí, ó. Direito, direito, direito. Meu Deus, vai bater. Segura. Vem com os três lá atrás, eu falei. Não, não. Não, não. Vem com os três lá atrás, eu vou forçar um milhão. Eu vou forçar um milhão de você. Pode ir, Belado. Pode ir, pode ir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos que vai. Aí, ó. Força. Vamos lá. Força. Aí, tá bom. Tá ótimo. Ficou bem retinho, ó. Ficou top aí, foi bem retinho. A gente deixou essa corda que veio tirar a corda fora. Tá enrolando a injeção. Hã? Tu deixou essa corda que veio enrolando a injeção. Aqui, ele botou, Kiki. Ficou bom. Foi ele mesmo que botou. Sim, mas tu tinha tirado a corda. Vocês mais brigam que trabalham. Não, ele briga. Eu não tô bem. Vocês mais brigam que trabalham. Bom, Kiki, bora começar a inventariar o que é que tem dentro desse carro, cara. Tem porque dentro desse carro. Ó, o alternador, não sei se é dele, ó, o seu alternador aqui. Tá. Deixei a gente que a gente falou. Tá, vamos botando pra um lado aqui, né? Vou botar aqui na frente dele, aqui, ó. Toma, botamos luvas aqui agora. Tá meio suja a coisa aí dentro, né? Não, 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 o seu módulo, tá ligado? Esse módulo vai ali, ó, ó. Esse módulo vai ali do lado aqui, ó. Ele vai por aqui, ó. Cara, e olha como tem gambiarra aqui, ó. Fio emendado já. Ah, mas olha aqui. Isso aqui que me assusta. O pescador e a boia aí, ó. A bomba. Bomba de combustível. Bomba de combustível. Será que é dele, é bomba? Será que ser? Porque tem peça aqui que eu sei que não é dele, ó. Ó, isso aqui não é dele, ó. O espelho dele é elétrico? Ó, isso aqui não é dele. Mangueira da... Acho que é na água, eu acho, ó. Também não sei ser dele. Cabo de vela parece ser dele, ó. Cara, aqui tem muito acabamentinho. Ah, olha aqui, ó. É, dá isso, coisa. É, dá aqui, é. Tem aquele coisinho dali. Esse aqui é daqui. É uma de sujeira aqui, hein? Check aqui. Ah, achei mais, Bi, ó. Ah, não, não, não. Eu vi que eu aperto, não tem nada de freio, né? Eu apertava o freio e falei... Cadê a pinça? Não tem a pinça, meu. Cadê a pinça de freio? Por isso tem umas pastilhas, ó. A pinça deve estar aí por dentro, ó. Tem umas pastilhas ali, ó. Cara, olha o que tem de relé solto aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o que tem de relé, ó. Isso aqui vamos ter que separar tudo direitinho, as peças elétricas aqui, ó. Uai, mas que trânsito bem pesado. Ah, é... Essa tampa é muito pesada, cara. Segure aí. Outra coisa, vamos ter que ver os amortecedores dessa tampa, aí. Tá louco, tá louco? Não, 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 não abre mais aqui, Kiki. Não, 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 tá no limite, tá no limite. Então eu vou botar esse tab, porque eu vou botar isso aqui em cima desse tab. Olha o que tem de peça de motor, aí, ó. Olha a tampinha do motor dele, ó. Esse sim, é dele ali, ó. O bicho ali, ó. Junta. Ah, o reservador do esguicho é aí, cara. É, mas o Guero é onde? Olha aqui, ó. O bico. A flauta dele, ó. Flauta. Um, dois. Nessa lata aí tem mais bico, já vi. Ali tem uns bicos soltos ali. E rato já andou aí, ó. Olha aí, ó. Isso aqui. Olha aí, ó. Os ratos já andaram pegando aí. Tem mais cabo de vela ali, ó. Não, esse não é dele, esse cabo de vela. Olha aí, tu viste, ó. Olha aqui, ó. Vem a coluna do Brian, olha aqui, ó. Mostra aí, mostra aí. Essa é a coluna de instrumento do Brian, com os reloginhos. Só que ainda bem que vem a original. O original tá no meio das peças aí. Tá. Vamos ver aqui, esse aqui. Arama, encaixa o step no lugar certinho. Ah, tá ali os pedaços da pinça, ó. Tira tudo aí, tira tudo aí, tira tudo aí. Onde tá? Tá aí, ó. Tá, tá aqui. Bota bem na trava. Aí. Beleza. Então tá uma pesada. Vou tirar aqui esses... Então os forrinhos de porta, ainda bem que vem os forrinhos de porta. Direitinho, ó. Direitinho, vai achar onde forrinho de porta. Ó, caixa do filtro de ar. Baixar o vídeo levantar, ó. Tá, tá no lugar do botão ali. Ah, tá tudo no lugar, ó. Isso é lixo. Isso é só uma caixa. Olha aqui que eu falei, ó. Ainda bem que vem a coluna original, ó. É do lado certo, é? Ó, lá. Vem uma tunada e vem o original, ó. Ainda bem que vem o original. Ai, esses são os plásticos dele, tudo. Esse é que vai lá do lado dos bancos, lá, ó. Ó, o cano que sai da turbina. Cara, porque os ratos andaram aí, pá. Vamos pegar o aspirador, tio. Esse aqui é o calço, não? Esse é o calço do motor, tá faltando um... Esse motor, pelo jeito que ele tá ali, é tirar o motor do lugar. E tá quebrado. Não presta. A caixa fechou, ó. A caixa de ar tá certinha, ó. Olha aí, ó. E o filtro tá aqui, ó. Ah, e esse vai aqui, ó. Tá. Beleza. E eu... É, esses são os amorteziadores que eu tirei. Cara, o amortecedor tá travado. Vamos tirar esse aí fora. Vai tirar o outro lá, ó. Até lá o automótecido. Conte esse aqui com tudo. Puxa lá. Oi, oi. Chega esse aí pra cima lá, ó. Então puxa aí. Você tá cheio de cocô de rato aqui. Olha isso. Tá bom, ó. Apareceu uma parte bonita do carro, hein. Cara, imagina ele todo pintado, esse vermelhão aqui, cara. Muito louco, né? Mano, vamos abrir aqui, ó. Puxa a porta aí, puxa. Correr. Cárter, tá aí o cárter. Vamos ver se as capas das bielas não estão aí. O que que é aí? A pele. Isso é de médicos. Saúde maior. Ó, um carnezão, ó. 800 pau a parcela, mas não é dele, eu acho. Só compra o Renato Reicos. Olha aqui, ó. Só que os ratos andaram batendo. Tá louco. Que nojeiro. Olha que tá cheio de cocô de rato. O que é isso, cara? Vai tirar água. Tem que ter que ter, tem que ter perfume dentro. Tem que ter que estar limpa, a ver se não quiser eu não peguei. Isso é o mangueiro dele, certo? Ó, negócio muito importante que falta lá, ó. Vareta. Sem vareta. Sem ninguém. É igual uma luva, ó, aqui. Ó, sensor de rotação, ó. É, o que é isso aqui? Isso aqui, o que que é? Conheço isso aqui. Será que a caixa funciona aqui? Será que a caixa funciona aqui? É, o que é isso aqui? É, o que é isso aqui? Você quer arrancar os bancos fora? Claro. Deixa eu ver se não vai limpar. Vamos deixar cheio de rato isso aqui. Olha, isso aqui é do... Esse aí, esse não é do carro. Aquele outro, ó. Esse não é do carro. Isso aqui não é. O que que já quer arrancar os bancos fora? Olha aqui a cor dele, ele apareceu ali. Olha, que bonitão. Ih, é um vermelhão, cara. Top, né? Olha. Vai ficar bonitão pintar essa cor aí. Depois ele todo pintado assim. No brilho. Só que era pra estar embaixo do motor, né? Mitsubishi. Kiki, esse banco aí a gente tira tranquilo, porque esse aí não é elétrico e esse que é elétrico. Só larga lá embaixo as coisas de elétrica. Não, mas os detrás... Mas não tem nem onde encaixar a bateria no carro. Não tem. Não. Vamos tentar fora. É o outro já manco. Olha, tá lá. Tinha um módulo embaixo do banco, olha, cara. Será que é original do carro isso aí? Para, é original, certo, certo. Ih, de cocô de rato, cara. De um morfado ali, ó. Quanto mais mexe, mais assusta. A cirurgia dele mesmo, de fábrica, velho. Qual é? Aquela caixinha dele, né? Não, não é. Mas ali até gostei, sabe? Tá bom ali. Eu acho que dá para manter essa. Esse sub aí. Deixa eu ver uma coisa, onde é que esse banco deita para frente? Aqui. O carro tem que ser direto. Vamos ver. Aí, ó. Tá, mas é só isso. Onde é que tu botou as tampinhas daqui? O que é que tem aí? Não, não tem mais aqui, ó. Aqui é isso, tudo molhado. Não dá para ter atenção, onde é que tu botou as tampinhas? Tá tudo lá, do lado da porta, lá. É uma caixinha de fusível. Cara, isso aqui, ó. É os roletes lá, ó. Isso aqui é o suporte lá do motor, cara. Eu não quero ir lá embaixo do banco, Kizu. Tô tudo molhado embaixo do banco. Meu Deus. Olha, aqui tem mais bronzina aqui, ó. Fusível. Tem a peça de motor espalhada por ele. Aqui, aqui já tirou até o banco, tá tranquilo. Rolinho novo. Bom. Tchau, o Kiki tá liquidando com o carro, cara. Olha os parafusos, vai perder os parafusos. É que tem mais. Tem um cara de bostão de rato. Cada bostão de rato. Não é, Jatinho. Ah, esse banco corre aqui, ó. Ou não, aqui é os botão. É os botão. É só aqui, pra poder entrar pra trás, pra não ter que ficar toda hora. Tem que tirar. Como é que vai tirar? Tira aqui na frente, esses parafusos aqui. Fácil com ele pra trás. Não, tá louco, vai arrancar o banco fora. Como é que sai do outro lado? O outro lado não é elétrico. Tá, mas tem que correr pra frente. Tá, vamos estudar o banco aqui, ó. Já não tem que ligar a elétrica do banco. Deve funcionar também, né? Vamos botar uma bateria lá na frente dele ou não? Vamos botar uma bateria na frente dele lá. Tem que ver o que alimenta geral aí. Vou fazer ele pegar. Pesadinho, Capô? Negativo, positivo. Não, esse é o do arranque, Eric. O arranque. Esse é só o do arranque. Então... Tem que ter outro cabo aí. Ele tá tudo tudo aí, ó. Aqui, ó. É ele, velho. É isso. Agora que abrimos o Capô aqui, o Gui que tá desanimado, que não vai funcionar o motor. Tá preocupado. Tá preocupado? Mas isso aqui é só fazer o motor. Vai ficar novo. Vai ficar novo. Ó, ainda esse ano esse carro tá andando. Quero ver, hein? Ó, a beta é essa. Até o fim do ano. Tem cinco meses pra ele andar aí. Seis meses. Tem meio ano pra ele andar. Olha, já achou a vareta ali, ó. Ela começou a não ser montar. Já começou. Então agora aqui, ó. Vamos alimentar. Tem que botar a bateria. E ver se ele vai funcionar também. Rezar. Rezar pra que alimente tudo. Porque tá faltando tudo que é relé. Pode ser que alimente e não funcione também, né? Também. Mas vamos montar a bateria só pra ver o que acontece. Vamos ver se tem curto. Vamos ver, vamos ver. O que será que vai acontecer? Será que vai estar em curto? Foi de longe isso aí, cara. De longe. É, tem nada que fazer, mas vai explodir. Nunca vi um carro explodir. Boa, ter bag. Ter bag, senhor. Fique bem. Ok. Vamos ver. Esse aqui é o principal. Então dá só uma encostadinha só pra ver. Tem, tem alguma coisa viva aí, ó. Tá, agora faz o seguinte, ó. Vamos encostar esses outros aqui, ó. Tem mais... Esses aqui, os positivos dele também, ó. Encosta aí primeiro. Só dá uma chispadinha aí. Ó. Os limpador. Os limpador já ligou lá? Pera aí, pera aí. Pode deixar ligar, pode deixar ligar. É isso aí. Aí, vai. Liga, liga. Pode ligar. Vai, vai, vai. Tá quebrado, párbarista. Aí. Ó. Buzina e luz. Tá ligado aí? Aí, ó. Ó, luz de porta aberta. Vamos ver se o banco... Foi, foi. Andou, né? Andou um pouquinho pra frente. É o do meio pra frente, não é? Ó, subiu. Não quer ajudar. Aqui ele funciona. Aqui a gente não precisa, ele funciona. Vamos ver luz. Chave tá ligada? Tá. Ó, um avanço aqui. Mais uma coisa funcionou. Ó. É esse? É o outro. Aí, ó. Olha aí, ó. Já abriu os olhos. Olha aí, ó. Ah, achei que botar um terminal novo, já ficou sem isso aí. Não, mas agora não vai fazer isso aqui pra durar. Por que não é? Vai fazer isso aqui pra durar. Bota um parafuso aqui então, e ó. Sabe por quê? Faz o terminal viante de botar um parafuso. Uma coisa que a gente não fez. O que? Abrir o porta-luva. Pior, cara. Será que tem manual? Tu não abri os porta-luva mesmo? Não, eu não abri. Ah, é? Juro. Mas se tinha manual, aí já dá pro preço. Ah, tá vazio, cara. Vazio, tá solto. Tá, agora é o seguinte, ó. O que que foi ali buscar um terminal? Vamos botar um terminal da bateria, né? Nada funciona, mas já alguma coisa fica... Então, aí já dá pra testar teto solar, vidro elétrico, né? Vidro elétrico funciona. Funciona? Funciona, porque eu faço direto lá, ele tá funcionando. O que mais? As luzes já funcionaram. O ventilador funcionou? A luz funcionou. O limpador funcionou? O banco funcionou, mas tá meio errado. O que a gente começou a mexer era pra botar o banco pra frente, só que pra frente... Pra cima e pra baixo tá indo tranquilo. Agora pra frente não tá indo. Pra gente poder tirar ele. Bueno, Tchê, eu acho que enquanto o Kiki vai buscar, vou começar aspirar essa nojeira aí, por exemplo. Enquanto o Kiki vai lá, o Kiki vai dar uma conversada. Com a minha hora ele tá aí. Mais ou menos. Esse lado aqui, ó. Então não tem mais cocô de rato, pelo menos. Tá surto esse carapete. Eu acho que é o óleo, sei lá. Sei lá, cara. Vamos depois passar a estrutura e ver se dá uma melhorada. Galera, hoje é uma limpeza básica, tá? Então a gente não vai desmontar nada aqui, não vamos tirar carpete. Porque é só pra ver mais ou menos como o carro tá mesmo, o estado geral nele, né? Tirar bagunça. Tirar bagunça, tirar cocô de rato, deixar um carro mais... Apresentável. Apresentável. Que dê pra gente entrar, né? Sem pegar uma doença. Essa é a ideia de hoje. E... Mas, cara, tem coisa que tá assustando, mas tem coisa que tá surpreendendo. É, tem coisa boa. A estrutura do carro é zero, ali. Tá louco? Bom, eu vou aspirar o lado de lá. E eu vou limpar aqui, ó. Os corros de porta aqui, ó. Os cartões de porta. E já vamos encaixar no lugar. Isso. Pelo menos o do motorista aqui, que tem os botões, ó. Ih, será que... Hum... Hum... Então o Eric encaixou aí o forro de porta no lugar? É, só limpar agora. Tchê, esse vai dar o antes e o depois. Fala o toro, hein, Eric. Tá marrom, marrom. Isso aqui é preto, né? Preto. Vai ficar massa. O Eric começou ali no Stronder, mas como a coisa tá feia. Aí, ó. Fomos aqui pro Furious. Diluído aqui. E agora vai. Tchê, o que que é a receita? Tá chegando, tchê. Eu falei que era meia hora, né? Falei. Meia hora, eu acho. Agora tá indo. Agora tá rendendo. Tá muito suco. Esse Furious é top, né, cara? É muito bom. É Furioso mesmo. Furioso. Pelo menos agora vai ter terminal na bateria, né? Novo. 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 Ah, já dá pra gente testar melhor as coisas. Tá, mas tá faltando um cabo ainda aí. O do arranque. O do arranque tá limão. Não vai botar tudo. Não tem nem. Não dá nem pra virar, porque tá com as bielas soltas, né? Sim. Se virar, vai dar. Pode trancar tudo, né? Aí dá mais biel. Ó, pitou. Aperta bem a bateria. Tchê, já ficou bonito, ó. Bateria Ecoflex, que é do grupo da Inbracel, que fabrica a bateria. É que sério. Ah, isso aí. Tchê, até o pitinho, hein? Ah, mas só uma aspiradinha que já ficou bom, ó. Já? 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 Ó. Tá aí o teto. Vai abrir agora, velho? Uaah. Motor que se não. Andou um pouquinho, eu acho, né? Não. Não. Deixa eu ver. É tudo pra cima. Ligou até a luz da reserva. Olha ali, acessa as luzes, olha ali. Olha ali, as luzes acessa. Tá vivo. Tá vivo. Tá vivo. Mas ligou tudo lá. Ligou? Ó. Ó, ligou. Vamos ver a traseira, se ligou. Ó, a traseira ligou um lado, ó. Aqui ligou. Lá não. Tchê, já tava tomando jeito. Vamos ver o banco. Ó, foi. Foi? Foi só um pouquinho. É. Foi o banco. Foda aí. Foi o banco. O que que tem embaixo dele, hein? Cocô nem rato nem embaixo. Água. E peça. Ah, deu certo. Deu certo. Não, ó. Já temos banco elétrico que funciona, farol funciona, limpador funciona. O essencial aí, ó. Só falta o motor agora. Olha que loucura. Ficou isso aí, ó. O Eric é especialista em detalhamento automotivo. Esse sinal tá tão sujo que a gente tava esse aí, mas olha a diferença já. Olha aí o antes e o depois. Olha aí. O que é a diferença, hein? Nem parece a mesma cor, a mesma peça. Parece a mesma peça. Brilhando aí, novinho, já. Então, agora tá saindo fora aí, banco do motorista. Bom, então, tá aspirado os dois lados aí. Agora eu vou começar aqui uma limpeza com a extratora. O Eric vai montar o outro forro de porta. E limpar, né? Isso aí. Colocar e limpar. Colocar e limpar. Olha aí que tudo originalzinho, hein? Lacradinho. Lacradinho. Lembrando, isso aqui é tudo provisório, né, galera? Só... Só um tapinha. Só pra ver o que vai dar, né, Eric? Só pra ver. Bombando, Eric? Acionando, bombando. Olha aqui um pedaço de piso aqui. Tijolo, sei lá. Olha, pra descer é um canhão. Então, agora eu vou começar aqui a limpeza do carpete. Vou usar o Furious. E aí eu vou escovar aqui com a parafusadeira. E depois passar a extratora. Ó, tá feita a limpeza desse lado. Do carpete. Galera, parece que não limpou muito. Ah, mas tá louco. Mas se tu olhar, a comparação com esse lado aqui, ali tava cheio de graxa que nem aqui, ó. Saiu quase tudo aqui, né? Saiu quase tudo. Que loucura, hein, Eric? Olha aí. Olha aí. O vermelhão que abriu aí. Cara, que top. Se tu olhar o vermelho daqui com o de fora, né? É. Qual a diferença? Eu não sei o que vai acontecer na hora que a gente lavar esse carro por fora. É porque aqui eu acho que é tinta original. E aqui já teve uma repintura. É, é P.U. Todo ele é P.U. Cara, se não tiver essas massas aqui, eu acho que ia lavar ele. Aqui a gente fez um teste aqui agora, ó. Só passar um produtinho aí, ó. Só ir lavar, só um produtinho com um pano. Tchê. Vai mudar o carro. Tá louco, fica lindo esse carro. É que se não tivesse essas massas, ele ia estar com defeito, né? Sim. Não, olha isso, cara. É um vermelho muito vivo, cara. Muito massa. Imagina esse carro todo pintadinho. Não sabe nem funcionar, só pra ficar olhando ele assim, né? Pô, então a noite nos pegou por aqui. Isso aí. Nossa, tá bem iluminado. Tá bom, tá bom, tá louco. Tá dia aqui, hein. Galera, agora vamos fazer então aqui uma limpeza hidrativa. A hidratação dos bancos. Os bancos estão bem finhos. Nossa, será que melhora? Melhora. Melhora? O que? Então os produtos lá da Maxi Tintas, esse é pra limpar. Esse é pra limpar, esse aqui pra hidratar. Pra hidratar. É isso aí. Bora começar. A cada um. A cada um. A cada um. A cada um. E I find myself wondering What did happen to the last 10? A ran away with my life fast forward Never turn back again Enquanto eu estou aqui limpando os bancos, está o Eric e o Kiki aí atracados no interior. Quase pronto, agora sim. Hoje já fica montado e amanhã só falta a parte externa. É isso aí. E o vídeo vai amanhã já. Correria sempre. Quase ao vivo, no tempo real. É porque eu vou terminar esse trato acho que no meio dia, eu ainda quero polir os faróis. E o carro? Bom, agora que o couro está limpo, vamos começar aqui a hidratação. Olha aí, tá zeradinho. E os traseiros estão muito bons, né cara? Bem novinho. É, os dianteiros já estão mais carinhados. Agora o traseiro está bem satisfatório aqui a limpeza. Vai ficando lindo o banquinho hidratado, olha. Vai ter mais brilho nele parece. Vamos começar então a montar o interior, colocar os banquinhos traseiros no lugar aqui já. Ficou novinho o banquinho. Olha o banco traseiro, olha aí cara. Novinho. Tinha um trocinho aqui, eu passei ali a unha e saí tudo. Tinha uma tinta, aquilo era amarelo ali. Olha isso, cara. Pai, dá até a pena. O problema é agora conseguir um material igual no banco traseiro para fazer o dianteiro. É que traseiro não precisava nem mexer, né? O traseiro está novinho, é que se for mexer no dianteiro vai ficar um de um jeito e outro do outro. É que se não conseguir o material. É, eu não sei se consegue se perfurar daqui, senão vai ter que fazer tudo. Cara, esse banco está com couro detonado, como hidratação faz diferença. Melhorou um monte. Bem hidratadinho. Olha aí, olha. Enquanto eu estou aqui hidratando os banquinhos, o Eric está emocionado lá. Está arrancando o seu filme, Eric. Olha isso aí, cara. Não, olha aqui, olha aqui, cara. Ficou muito bonito. É muito bonito. Então agora chegou a hora de colocar no lugar banco do carona aí, olha. Tchê, está brilhando o banquinho, velho. Hidratadinho o couro. Olha o que vai enganchar aqui, olha. Tchê, o que vai polo norte com essa jaqueta dele aí? Olha a linha lá, cara. Tchê, está bem certinho no buraco. Sim, velho. Bem certinho. Aqui está ligando os contatos do banco elétrico que funciona. Para cima, para baixo, para um lado, para o outro. É, para frente, para trás. Tchê, aqui o carrinho. É, Eric, deixa eu ver aqui isso aqui para mim. Isso aqui? É, essa é uma porcaria aí. Como é, velho? Bah, chamou do celular uma porcaria, Eric. Fiz em 48 vezes, cara. Está brincando. Aí vai. Claro que vai. Tá, tem que ver, tem que botar primeiro os parafusos de trás, acho que o da frente primeiro, né? Não, tem que correr o banco. Aí, olha. É, banco elétrico funcionando, rapaz. Agora está cheirosinho por dentro. Buzina não está funcionando. Buzina não está funcionando. E o ar está? Olha. O ventilador, né? Olha. Cara, que lindo ficou esse cantinho do carro, hein? Porque era marrom de barro. Está brilhando agora. Está aparecendo o Eclipse. E o que está fazendo aqui? O pãozinho com banana, olha. Cacetinho com banana. Agora a última parte que falta aí do interior é o carpete do porta-malas. E aí, o porta-malas, hein, Tietê? Olha aí. Olha. Está novinho. Novinho. Tinha que tirar esse negócio aí. Agora o pãozinho tirou. Olha aí, olha. Outro acabamento, gente. Acho que é de luxo. Bom, então, 9h20 da noite. O interior está pronto. Finalizado. E a parte elétrica funcionando aí. Atrás ficou bonito, cara. Cara, a parte de trás das luzes aqui é muito legal, cara. Olha aí. Olha aqui. Uau, olha aí, ó. Eclipse lunar. É bonito o troste. A gente não sabe, hein. Vai funcionar. Tô, você dá um jeito. Bom, meu plano era hoje já ter começado a parte externa. É que tava muito sujo por dentro. Muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Amanhã eu já iria para fora bater uma água. Polir ou não? Acho que... Tá, amanhã continuamos. Amanhã vamos ver o que a gente faz aí. Bom, pessoal, começando mais um dia por aqui. Erick, a gente não tinha terminado por dentro ainda, Erick. Faltou só uma coisinha aqui, ó. Último toque final aí, ó. Natural Plastic. Canavador de plásticos internos. Isso aí. Lá da MaxTips. Faz mais um brilhozinho na porta aí. E um cheirinho bom. Tá uma cara. Ficou legal o interior, ó. Ficou legal, cara. Qual o carpete? Vocês vão botar os tapetes aí agora aí? É. Porque o carpete ele tá... Não tem muito o que fazer com esse carpete. Não tem muito o que fazer. A gente passou uns quantos produtos aí, mas não resolveu muito. Tá muito sujo, muito cardíaco. Só é grátis. É, sei lá. E deu tempos parados aí, secou já. É um capricho, rapaz. É, gente. Vai ficar novinho. Olha o cheirinho bom. É bom o cheirinho, cara. Bom, vou começar a me organizar agora pra começar o exterior. Isso aí. Olha quem é que tá chegando aí, ó. Chegou o doutor Kiko. Olha. Olha. Olha, já vamos matar um agora. Olha aí, rapaz. Kiko olha aí. O que que tu acha? Tá louco, meu irmão? Eu olhei ali e quando eu bati o olho eu já ouvi que vocês tinham montado ele. Ah, mas vocês limparam também, ó. Pei. Ah, já é outro eclipse, cara. Não, só o deporte tá zerado. É? Tá louco. Que barbado. Não, acho que esse carro aqui vai dar um baita projeto, cara. Tá louco. Não, o pior é o motor, né? É. Sim, o motor agora tem que sacar fora, né? E fazendo. Fazendo devagarinho, fazendo o estudo dele, ver o que que dá pra ajeitar e o que não dá. E agora vamos começar por fora. Isso aí. Vamos bater o baga pra ver o que vai acontecer. Olha aqui a entrada de porta. Vai tentar pulir ele ou não? Pois. Só pra ver o que acontece. Olha a entrada de porta, gente. Pois é, baseado nessas entradas aqui que eu tô pensando. Não sei, foi só a lavanda que foi pulindo. Chegando, patrão. Parma. Tá chegando? Ele tá com um sorriso diferente aí. Não sei o que que é. E aí? E aí? Como é que tá? Como é que tá? Tudo bom? Tá lá encolhido no frio. Bom dia. Bora começar agora então na pré-lavagem. Vou começar aqui com o Furious. Bom pra tudo isso aí. Bom pra tudo isso aí. Você é limpador aí? Recópio unity, tá bom como é umaya que tá verdadeira do que vai acontecer. Já tá aqui na Snovon. Bora precisar. E aí? 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 Então, para a lavagem aplicada, vamos deixar descer bem esse shampoo aí, já vai descer a sujeira, vai amolecer a sujeira, gente, bate um jato aí, depois sim, vamos esfregar, esfregar para sair bem a sujeira. Tem mais um presente aí, ó. Ó, o que chegou aí? Ah, é a erva do Juliano, dos caras. Ó, olha aí. Ó, o Kiki já fugiu, né? O que chegou aqui já saiu? Bateu o ponto aqui, bateu o ponto e você foi. Ó, o Eric já vai começar a pincelar as borrachas aí. Meu Deus, olha o caldo. Saindo tinta junto, olha ali, ó. Tá derretendo a tinta. Não, vai sair uma camadinha de cima. Tomara que saia essa camadinha, se sair ele vai ficar brilhando. Vai, tá brilhando. Essa camada queimada. Ó, olha ali. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tava um laranjão estranho né, já ficou mais vermelho E sem esfregar, só na pra lá Agora vamos esfregar, vai melhorar mais ainda Tava um laranjão né, já ficou mais vermelho Molhado tá lindo Erick, será que a hora que esse carro vai ficar bonito ainda? Vamos descobrir agora Rapaz, até me deu vontade de andar nos carros O Ante ele tava dizendo, tu é louco, cobrar esse carro, agora gostou Tchê Erick, depois de descer com o carro, decepcionou um pouco né Perdeu o brilho, tá fosco de novo Mas saiu aquele que ele tinha um... É, não, aquele encardido saiu, aquele encardido saiu Tá limpo agora? Tá limpo Cara, só que isso aí ó, é uma pintura PU Então... Abre o brilho Olha aqui ó, vamos fazer coisa de maluco né, vamos polir o carro assim Vamos fazer um teste, vamos fazer um teste o capô Ah, e eu quero polir os faróis também Já vai junto já Já vou polir os faróis Olha aí ó Agora pegou brilho Olha aí ó Que loucura Então tá aí o resultado do capôzinho pulido E aí Erick, o que que tu achou Erick? Ficou muito bom, até as massas ficam vermelhas ali Tá louco? É bonito essa cor dele Bom, a loucura tá aumentando, vamos fazer em todo o carro agora Então ó, o Erick já tá enfitando aí ó, vamos polir esse carro, vamos polir Não, olha a diferença do brilho Aqui tá fosco lá Tá fosco Aqui não tem nada de brilho, zero brilho Vai ficar bonito, vai ficar bonito Ah, lindo Olha essa lateralzinha hein Só que agora deu um B lá né Estragou a poli 3 Tá, mas eu tenho a rota orbital, é que a rota orbital ela corta menos que a rotativa Mas vamos seguir na rota orbital, é, vai polir, vai dar mais trabalho agora Vai ficar mais bonito ainda Vamos comparar agora esse lado aqui O fosco 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 É outro carro É apenas massa né Apenas massa, tanto ele é parelhinho vermelhinho Fosco I Se inscreva no canal Vamos tirar o filme também, está feio, não é? Eu tirei do outro lado ontem, agora vamos tirar o resto E vai ser inteirinho, eu acho, hein? Olha aí, é assim que é bom É assim que é bom É só relogiar Vamos, aqui vai Olha, não ficou nem cola no vidro, cara Olha, que lisinho Ficou zero o vidro Vamos me cortar aqui um segundo Que maravilha, nunca foi tão fácil tirar o filme É assim que é bom não tirar Ficou zero, olha isso, cara Devagar, devagar, devagar que ele está... Cara, olha a visão desse ângulo do carro, cara Ficou lindo, por dentro, por fora, isso aí parece tudo, né? O primeiro da porta Ficou muito top, cara Pena que não anda, cara Senão a gente tava pra dar uma banda nele assim agora O que que tu vai fazer agora, Eric? Passar mão bril Mão bril? Assolando Assolando os vidros Vai tirar essas marquinhas aí, ó Tudo sai e não anda Sequinho, sequinho Sequinho Tem um pouco por fora, um pouco por dentro Zero, zero Ficou bonito esse carro, né, cara? Ficou bonito Tem esse para-choque da frente O resto ficou o farol É, ó O farol eu dei um brilho neles Né? E, cara Só o que tá destruindo muito Esse monte de massa no para-choque O resto tá novinho já Tá, já não é mais o Eclipse abandonado Tá um cheiro muito bom por fora Tá cheirosinho Dá pra sentar tranquilo aqui Tchê, Eric, diz 29 no banco, cara Onde? Olha ali Era da corrida Era do Brian mesmo, cara Olha aqui, 29, tá vendo? Eu vim Que isso, cara? Não sei Era da corrida Então, ó Coloquei aqui também uns tapetinhos novos no interior Ficou bons tapetinhos E aí Se inscreva no canal. O Kiko tá agarrado na lixa lá na TL. Não, agora eu vim só pra ver a surpresa. E aí, Kiko? As rodas, tu pintou elas, fez alguma coisa, se a gente trocou o pneu. Não pode ser. Até que é bonito as rodas, né? Pena que não é original, mas é bonito. Já pegou brilho, cara. Nos filmes tiramos também, deixamos com vidrinho. Até a luz de freio tá funcionando. O troço que eu fico mais impressionado é que, nesse ano, o carro já tinha LED aqui, cara. Pisa, Eric, pisa aí. Olha aí você com LED, cara. Que loucura. Então tá aí, eclipse, contrato dado. E aí, Vanessa, dá tua avaliação. Melhorou o carro ou não? Não brilha, hein, ué? Como é que vocês deixaram brilhoso, assim? Não, olha aqui, ó. Viz que tá funcionando. Que feitiço que vocês fizeram. Viz que tem elétrica no carro, já, ó. Ah, não. Tem que ter. Eu prometi pra galera que não era só um vídeo só de lavagem. Você veio aqui e vai ver que vocês mexeram na elétrica. E a elétrica desse carro, acho que é uma coisa que mais assusta, né? É, elétrica, eletrônica. Então é, tem que ter que estar funcionando. É, ele já vi vantagem, né? Funcionam uns bancos. Calma, mas o que é que eu? Ficou num brilho, assim, do nada. Pulimos o carro. É que tinha uma camada de, que é, de barro em cima. Era uma sujeira encrostada, né? Sujeira encrostada, né? Tá, mas ó, já tirou aquele aspecto de carro abandonado, né? Dá pra fazer uns pegs com ele. Olha aqui os faróis, apuliu os faróis, ó. Só tem que andar, né? Só faltando. É a parte do motor, né? Tá, mas olha por dentro. Tu chegou a ver ele por dentro? Era um lojo. Era um lojo. Olha por dentro, ó. Ó. Mas vamos precisar do Davi, hein, Davi? O Davi vai ter que chegar aqui nesse carro, hein? Não, tá bom. Mas tem que fazer esses bancos, né, gente? Tem que fazer os banqueiros. Que bonito os bancos dele, eu não tinha reparado. É bem esportivão, ó. Bem esportivão. E olha aqui, ó. A parte traseira aqui, ó. Aqui tá zerado. Puxa o banco pra frente aqui. Olha como tá zerado aí atrás. Ó. E é dois lugares só atrás. Dois lugares atrás. Não tinha noção. Não, olha aqui, ó. É elétrico os bancos, ó. Igual do BM, ó. Igual do BM. E a pergunta que não quer calar, ele vai ser verde ou vai ser vermelho? Vai ser vermelho. Não vai ser da cor do braia? Não. Esse vai ser vermelho, sabe por quê? Olha aqui. Eu achei que ia aproveitar o verde da TR. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vai ser vermelho, cara. Olha aqui. Tá original, etiqueta, tudo original. Olha aqui, ó. Mas... É um cara de 33 anos com que tem alma de 80. Não adianta. É um Zé Frizinho total. Também. Eu achei que não ia... Por mim, meti um verde limão aqui. Não, não, não. Não, não. Vermelhinho, vermelhinho. Um botãozinho assim, que nem eu falasse pra nós, ó. Eu achei que o trato não ia mudar nada. Não, mudou. Mudou, né? Mudou assim. Ah, isso aí vai dar um trabalhinho. Bom, então, ó. Com o Eclipse, com o trato dado, vamos encerrando o vídeo por aqui. E esse vídeo vai ao ar ainda hoje. Agora? Daqui a pouco. Pior que não é atrás da estreia. Tu vai da gente, né? Vai se a gente é. Vamos. Bom, ó. Mas antes de encerrar o vídeo, quero falar pra vocês aí do nosso consórcio. Consórcio Project Car. Top. Então o contato tá aí na descrição. do vídeo. Ó, hoje contamos com o apoio do Eric The Traylor. O Eric resurgiu com tudo, né? Bom, Vanessa, vamos agradecer os nossos apoiadores? Com certeza, a Pneu Story. Pneu Story. Então o pneu de qualidade, melhores marcas no mercado, é lá na Pneu Story. E vocês têm desconto, é só usar o nosso cupom PROJECTCAR, que o preço que é bom ficar melhor ainda. Imagino, e olha aqui, ó, tem mais. Tá com 12% off no Pix por tempo limitado, aí não sei até quando. Então aproveitem, ainda dá pra parcelar em 12 vezes sem juros nos cartões. Galera, é cumulativo com o nosso cupom ainda. Então dá muito desconto. Top, top. Também? Loja do Mecânico. Então ferramentas? É forte, G. E utilizem nosso cupom PROJECTCAR pra ter 5% de desconto nas compras a prazo. Lembrando que é uma compra por CPF. E também eu sorteio das 11 motos, zero quilômetro. Então a moto ninja mais 10 motos CG 160. Então nas compras, acima de 250 reais, tu ganha o cupom pra concorrer. Quanto mais comprar, mais chances de ganhar. Bora lá. E a Maxi T? Maxi T? Então utilizamos aqui produtos da Maxi T. Esse Furioso é bom. Precisamos de Maxi T para pintar esse cupom. Ah, com certeza, com certeza. Vermelho que é? Ah, comente aí galera, comente aí o vermelho aí certo. Vermelho é o sangue. E vocês têm 10% de desconto na primeira compra. É só usar o cupom PROJECTCAR. Então galera, até o próximo vídeo. Vem com nós. Faz cardebraia então. Faz cardebraia? É que nem a tua, a tua que é de braia.